Apocalipse 3, vamos lá, eu vou ler do verso 14 em diante, como vocês sabem a gente vai falar hoje sobre a igreja de Laodiceia encerrando aí a série das sete cartas, diz assim, na minha versão aqui Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Então é isso No ano mais ou menos de 80, depois de Cristo O imperador domiciano decidiu enviar o apóstolo João à ilha de Pátimos Nesse momento, todos os outros apóstolos já haviam morrido Todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados E só sobrou João E João escreve sete cartas de acordo com a vontade de Jesus De acordo com aquilo que o Senhor colocou no coração dele Para sete igrejas da Ásia E hoje nós vamos falar sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia Como a gente costumou fazer aqui Eu vou trazer um pouquinho de contexto histórico para vocês Para que vocês possam entender o que está acontecendo nessa cidade Para depois a gente trazer alguma coisa a respeito daquilo que o Senhor falou no nosso coração Então, a primeira coisa que é importante dizer sobre Laodiceia É que ela não se chamava Laodiceia No ano mais ou menos 140 antes de Cristo Laodiceia possuía outro nome Laodiceia se chamava Dióspolis E Dióspolis significa cidade de Deus No caso, como eles eram pagãos, era cidade de Zeus Mas o significado de Dióspolis é cidade de Deus E aí o imperador da época do ano 140 antes de Cristo Chegou naquela região e decidiu que ele iria destruir aquela cidade Só que ele foi visitar aquela cidade com a esposa dele E a esposa dele se encantou com as águas que haviam naquela cidade Aquela cidade possuía águas termais Aquela cidade possuía umas piscinas naturais, aquelas quentinhas Tipo Caldas Novas Tipo esses lugares aí que vocês conhecem do Brasil E a esposa gostou tanto que falou Cara, não destrói essa cidade não E o imperador aceitou Mas para isso ele propôs algo para a cidade Ele chegou na cidade e falou Olha galera, eu ia destruir essa cidade e fazer uma nova Mas minha esposa gostou de vocês por causa dessa água que tem aqui Essa água especial Então vamos fazer um acordo Eu transformo vocês numa rota comercial Eu transformo vocês numa cidade importante Eu trago para cá infraestrutura Eu trago para cá coisas que vão ser benéficas à cidade E em contrapartida a gente muda o nome da cidade De Dióspolis para Laodiceia Em homenagem à esposa dele que se chamava Laodice Olha que nome bonito Mas eu já escolhi Sara Então está tudo bem, não vou correr esse risco Mas a cidade então aceitou o acordo E passou a ser chamada Laodiceia Ok? Isso no ano 140 antes de Cristo O que aconteceu com essa cidade foi Que por se tornar uma rota comercial Por se tornar uma cidade onde se passavam ali mercadores, pessoas e tudo mais Ela começou a crescer e se desenvolver E aí essa cidade descobriu algo muito interessante Ela descobriu como fazer uma lã especial Chamada de lã negra E somente eles possuíam essa lã Então naquela cidade se desenvolveu um centro de moda Então hoje se você falar de centro de moda Você vai pensar em Paris, Milão, Nova York E na época só existia Roma como centro de moda Mas Laodiceia se levanta também como esse centro Então ela ganha importância no mundo antigo Por ser uma cidade que era o centro da moda da época Junto com Roma Além disso, com os recursos que chegavam naquela cidade Eles conseguiram montar uma escola de medicina Especializada em oftalmologia Porque aquelas águas que viam Que eram águas termais Elas carregavam com elas alguns tipos de sais E desses sais eles conseguiram extrair um colírio E esse colírio, se eu não me engano como pó frígio Era um colírio muito importante na época Do jeito que não existia nada igual na época Ela virou um centro oftalmológico Talvez um dos mais importantes do mundo Um dos mais importantes da sua época Então nós vemos que Laodiceia era uma cidade Que possuía águas termais Ela possuía um centro comercial Ela possuía notoriedade em moda Por causa da lã negra E ela desenvolvia os seus próprios tecidos E ela também tinha um centro oftalmológico Laodiceia ficava num vale Ficava entre Colossos e Hierápolis A cidade de Colossos possuía água fria Água normal, boa de beber E a cidade de Hierápolis possuía águas quentes No decorrer da montanha e dos arquedutos que eles fizeram A água ia esfriando, esfriando, esfriando E chegava até Laodiceia morna E ela não era uma água boa para beber Porque... Você já tomou água morna? Não dá, não tem explicação Não precisa explicar Então antes de começar a palavra propriamente dito Depois de contextualizar com vocês Sobre quem era ou o que era a cidade de Laodiceia Antes da gente partir para a palavra Eu queria definir com vocês um padrão de igreja ideal Nós estamos falando sobre as sete igrejas Eu queria definir com vocês um padrão de igreja ideal Se eu fosse perguntar para vocês Ia bagunçar muito, tem bastante gente aqui Então eu vou sugestionar para vocês Algumas características de igreja ideal E vocês me dizem se sim ou se não Se essa característica é importante Se essa característica é relevante ou não Ok? Beleza Primeira característica Vamos lá Vamos começar a definir uma igreja boa aqui Uma igreja boa Ela tem que ter uma palavra boa Uma palavra consistente De acordo com a Bíblia Quantos concordam? Sim? Amém? Beleza Então primeiro ponto Concordamos aqui Glória a Deus por isso Segundo ponto Que uma igreja tem que ter Para ser legal Para ser relevante Uma igreja tem que ter A sã doutrina Uma doutrina baseada na palavra de Deus Quantos concordam com isso? Amém Legal Outra coisa que é muito bom A igreja tem que ter Música de qualidade Com som de qualidade E principalmente Músicas Que estejam de acordo Com a palavra de Deus Quantos concordam com isso? Amém Glória a Deus E a igreja também precisa ter Um ambiente aconchegante Por exemplo Hoje nós estamos recebendo Aí 30, 40, 50 visitantes Eles tem que se sentir bem vindos Tem que se sentir bem aconchegados Eles tem que ter um lugar Para sentar Se possível um ar condicionado Glória a Deus Nós temos aí um arzinho legal O som tem que estar funcionando bem Quantos concordam que a igreja Precisa ser um lugar aconchegante? Levanta a mão Amém Então nós acabamos de definir Uma igreja boa Ok? Uma igreja aprovada por Deus Sim? Sim? Amém? Vocês estão com medo, né? Pois é, é para ficar mesmo Porque se eu dizer para vocês Prazer Laodiceia Eu não vou estar mentindo A igreja de Laodiceia Possuía todas essas características Que eu estou falando para vocês Enquanto as outras igrejas Foram repreendidas pelo Senhor Por apresentar diversos problemas Laodiceia não tinha nenhum desses Laodiceia não tinha problema com doutrina de Balaão Laodiceia não tinha problema com a Jezabel Tentando entrar na igreja Laodiceia não tinha nenhum desses problemas Doutrinários Ou nenhum desses problemas De enfraquecimento de fé E nada disso A palavra de Deus Nos mostra em Apocalipse Que ela não carregava Nenhum desses problemas Só que essa daqui É a carta mais dura Que Jesus manda para as igrejas E a pergunta é Como assim? Quando Deus olha para Laodiceia Ele sente náusea Pensa que é Deus Sentindo vontade de vomitar A olhar para uma igreja Mas nós falamos que ela era boa Os teólogos eles definem de duas maneiras Quando eles vão estudar as cartas de Apocalipse Eu não vou entrar no problema teológico Aqui eu vou apresentar as duas Porque para mim vai servir qualquer uma das duas Que você quiser Alguns deles dizem Que as cartas As cartas A igreja de Apocalipse As igrejas de Apocalipse Elas são Períodos da igreja Então a primeira carta Era um período da igreja A segunda um período da igreja Outro período da igreja E a última de Laodiceia O último período da igreja Ok? Outros vão dizer Que na verdade As cartas não são períodos da igreja Mas sim Uma mistura de todas as cartas São A mistura da igreja Que é hoje Então misturou todas as cartas Bateu no liquidificador Saiu a igreja de hoje Ok? Para mim tanto faz Porque eu estou pregando a última Então posso usar Qualquer uma das duas linhas teológicas Ok? Mas o que importa nisso? O que importa É que nós estamos falando Que alguma coisa de Laodiceia Tem a ver com a gente hoje E pior Eu posso estar falando para vocês Ao invés de prazer Laodiceia Eu posso dizer para vocês Prazer Família Jesus Cop É nessa hora que você sente A tensão no ar Esse silêncio É porque realmente É sério É pesado Não que a gente seja Exatamente essa igreja Mas é muito perigoso A gente se tornar Sabe por quê? Porque o nosso culto é gostosinho Porque é legal você vir aqui O ambiente é aconchegante Tem até florzinha aqui do lado agora Tem carpetinho quando você chega O ar está na temperatura correta As músicas são maravilhosas A gente prega tudo de acordo com a palavra de Deus A gente busca essa doutrina Do jeito que Jesus manda Mas sabe qual que é o risco? Sabe qual que é o perigo? A gente começar a achar Que nós somos um fim em nós mesmos Que o legal É ser parte desse clubinho de Zascope Porque foi isso que aconteceu com Laodicea Laodicea começou a olhar Pro seu próprio umbigo Laodicea começou a olhar pra si mesmo Falando Nossa É legal ser igreja de Laodicea Nossa É muito massa ser igreja de Laodicea E começou a se fechar Na sua rodinha No seu círculo E parou Parou De olhar Pro que estava acontecendo No mundo lá fora E começou a olhar só pra dentro Só pra dentro Só pra dentro E se fechou O nosso clubinho é da hora Ser parte da família de Zascope É muito legal Mas cuidado Porque isso é um caminho Muito próximo Do que A igreja de Laodicea Viveu Sabe quando eu penso nisso Eu me lembro de uma história Diziam que No império otomano O império que Concorreu um pouco Com o império romano E depois acabou Tomando o lugar Do império romano Eles conquistaram Uma relevância tão grande Tanto dinheiro Tanta importância Construíram castelos Tão suntuosos Que eles começaram A ter problemas familiares Quando um rei assumia Eu não sei dizer Se exatamente Se era rei, imperador Alguma coisa desse tipo Mas vocês estão me entendendo Quando um rei assumia Os seus parentes Mais próximos Que eram da linha sucessória Começavam a tentar Matá-lo Pra assumir O lugar dele Isso gerou Um problema muito grande Eles primeiro passaram A ter quartos diferentes Cada noite Dormia num quarto Pra ninguém saber Onde ele estava dormindo Pra ele não morrer Não ser assassinado Durante a noite Começaram a reforçar A segurança Mas chegou a um ponto Onde os reis Começaram a matar Os próprios irmãos Com medo De que esses caras Da linha sucessória Pudessem Assumir O lugar Querer matar ele Pra assumir O lugar dele Só Que ele tinha Irmãos pequenos Esses reis Tinham irmãos Que podiam ser crianças E que crueldade Matar crianças Então os sábios Da época Tomaram uma decisão Eles criaram Um lugar Um ambiente Dentro do palácio Onde essas crianças Que eram Que tinham parte Da linha sucessória Desse rei Essas crianças Poderiam crescer Tranquilas Essas crianças Poderiam crescer Dentro do palácio Sendo servida Por todos os funcionários Do palácio Num lugar maravilhoso Com piscina Com tudo que Aquela época Tudo de melhor Que eles tinham Pra oferecer Naquela época E eles cresciam Dentro daquele ambiente Daquele lugar Só que tem um problema O problema é que Eles não podiam Ter contato nenhum Com a realidade Porque se eles soubessem Que eles eram As pessoas Que iriam assumir O lugar do rei Numa eventualidade Eles poderiam ter o desejo De fugir De matar o rei Então eles ficavam Enclausurados Presos Fechados Naquele lugar O problema É que Eventualmente Acontecia Do rei morrer Ele podia ficar doente Ele podia ir pra uma guerra E morrer Podia acontecer Diversas coisas E Na necessidade Quem assumiria o trono Aquele cara Que estava Dentro do palácio Enclausurado O problema É que por ficar Enclausurado Mesmo comendo Do bom e do melhor Mesmo vivendo E experimentando Tudo que a terra Tinha pra oferecer De melhor A piscina Do palácio As mulheres do arém Enfim Mesmo vivendo dessa maneira Quando o cara Vai pro mundo Lá fora Ele vai meio louco Porque Ele não conhece O mundo lá fora Ele não entende A realidade lá fora Ele não sabe O que está acontecendo Lá fora Sabe como ficou conhecido Esse período Esse lugar Onde eles eram Trancados Gaiola de ouro Gaiola de ouro Porque realmente Era uma gaiola de ouro Era um lugar Onde eles ficavam À vontade Onde eles comiam Do bom e do melhor Onde eles vivenciavam O melhor Mas lá dentro Nunca deixou de ser Uma gaiola Mesmo que fosse de ouro Era uma gaiola E sabe qual que é o perigo Da igreja Morna É se transformar Numa gaiolinha de ouro É a gente construir Pra nós Uma gaiolinha de ouro A gente começar A fazer músicas Que a gente gosta de ouvir A gente começar A produzir pregações Dentro da palavra de Deus De acordo com aquilo Que a gente quer ouvir E de repente A gente está produzindo A nossa própria Gaiola de ouro E Deus não está mais recebendo Esse louvor Essa adoração A gente ser uma igreja Tão massa Tão da hora Pra nós mesmos Que Jesus nem está aqui mais A gente cria Nossa própria Gaiolinha de ouro Sabe o que é gente? Uma igreja Morna Eu vou falar pra vocês Que é uma igreja Fria, morna e quente Imagina um ambiente universitário Vocês Alguns de vocês Estão aqui Ou conhecem esse ambiente Uma igreja fria É aquela que está No ambiente universitário Por exemplo Na faculdade E ela se isola No cantinho dela Não fala de Jesus Pra ninguém Mas ela tem Jesus No coração dela Uma igreja morna É uma igreja Que vai pro ambiente De universidade Se mistura com a galera Tá no meio deles E não faz diferença Nenhuma E uma igreja quente É você que vai Pra universidade E faz tipo O Felipe Borges fez Que a gente ouviu O testemunho dele Aqui no carnaval Uma igreja quente Que vai e fica conhecida Por manifestar O poder de Deus Naquele lugar Por não esconder Jesus do seu coração Por manifestar Onde ele vai Oh, você que é o rapaz Da oração Oh, você que é o rapaz Da cura Isso Isso é a diferença Igreja fria Morna Quente Sabe o que é uma igreja Morna, gente? Uma igreja Que não afeta A sociedade É uma igreja Que está lá fora Todos os dias Se relaciona comercialmente Ela faz negócios Ela troca figurinha Com os caras Mas ninguém Precisa nem saber Que ela é crente Ela não afeta O mundo ao seu redor Ela não afeta A sociedade Sabe o que Jesus Fala pra ela? Jesus fala pra ela Assim, olha Você não é frio E nem quente Quem me dera Você fosse frio Ou quente Mas como você é morno Eu estou com vontade De vomitar Você da minha boca Sabe o que é pior Do que isso, gente? Sabe o que é pior Do que isso? O pior Era como A igreja de Laodiceia Olhava pra si mesmo Porque quando ela Olhava pra si Jesus diz Você olha pra você mesmo E diz o que? Vamos lá Versículo 17 Versículo 17 Diz assim, olha Você diz Sou rico Estou bem de vida E não preciso de nada Sabe o que é uma das piores coisas Que o ser humano pode fazer, gente? Uma autoavaliação Errada De si mesmo Nós vivemos numa geração Em que em sua maioria A autoavaliação É errada Mais pra baixo Ninguém me ama Ninguém me quer Vou cortar meus pulsos Vou fazer alguma coisa assim Isso acontece A igreja de Laodiceia não A igreja de Laodiceia falava assim Não Eu sou o máximo Não tem ninguém acima de mim Eu sou top das galáxias Só que Jesus olha pra ela E fala assim Cara Eu te conheço E sabe o que você é? Miserável Pobre Cego E nu Já pensou, gente? Jesus olhar pra gente E falar assim Família de Zascope Vocês acham que vocês são da hora Porque tem a plantinha na parede? Eles são miseráveis Pobres Cego E nu É pra dar frio na barriga mesmo É pra gerar tensão Sabe por quê? Porque esse Jesus diz assim Eu conheço as suas obras Sabe o que isso significa? Que ele passeia no nosso meio Ele olha você na faculdade Ele olha você na escola Ele olha você na sua casa Ele olha você no seu trabalho Ele sabe exatamente quem você é Isso tem que gerar uma tensão no nosso coração Isso tem que gerar temor no nosso coração Claro que tem Mas também tem que gerar esperança Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente O que você precisa Pra se tornar o que ele deseja de você A tensão existe Por quê? Como a gente define tensão Como duas coisas sendo puxadas Uma de um lado e uma do outro E Jesus está dos dois lados De um lado ele está presente e fala Eu sei as suas obras E dá um frio na barriga mesmo Mas do outro lado ele está puxando e falando assim Eu sei exatamente do que você precisa Porque eu te fiz O segredo gente Está em manter Essa corda tensionada Nem frouxa para um lado Nem frouxa para o outro É saber quem é Jesus Que ele nos conhece Intimamente E pessoalmente Mas ao mesmo tempo Ele está aqui Para nos dar Tudo o que nós precisamos dele Sabe por quê? Jesus olha para a igreja Fria e fala assim Está tudo bem Fica aí E olha para a morna E fala assim Tenho vontade de vomitar você Porque na morna Ele depositou A expectativa dele Ele depositou dons E talentos E você está usando isso Para si Para o seu próprio desenvolvimento Esquecendo aquilo que Deus estava fazendo Sabe qual é a nossa tendência? Nossa tendência É se transformar igual Laodiceia Laodiceia era a cidade de Deus De repente Ela virou Laodiceia E eu não falei para vocês O que era Laodiceia Laodiceia significa Cidade que julga Ou cidade que é julgada Sabe qual é a nossa tendência gente? Fazendo cultinhos gostosinhos Tendo uma família Diz as copo e da aurinha Sabe qual é a nossa tendência? Julgar o outro que está lá fora Eu vindo para cá de manhã De manhã eu preguei de bermuda Não sei porquê Devia ter vindo de bermuda de novo Eu vim de manhã Com a minha bermuda no carro E eu olhei Dois senhores passando de moto De terno e gravata E a tendência muito grande Do nosso coração É olhar para eles e falar assim Cara Aqueles caras congelados Precisa do terno e da gravata Para ajudar eles a ser alguma coisa para Jesus Mas eu prego de bermuda Uau Como eu sou laudiceia É muito fácil Nosso coração se corromper E a gente achar Que a gente é melhor que os outros Porque nós temos carpete A gente achar Que a gente é melhor que os outros Porque nós temos fundo preto Mas se a gente estiver olhando para isso Sabe como Jesus fala para a gente Miserável Pobre Cego E nu Entende a tensão dessa noite Entende que é uma linha muito fina Que tipo assim É isso aqui para dar tudo errado Que passa a ser um negócio muito legal Para algo que Deus tem vontade de vomitar É uma linha muito fina, cara É um desafio muito grande A gente não se perder na nossa caminhada A gente entender o que Deus deseja Verdadeiramente da gente E não ser mais um negócio legal Fechado em si mesmo Que não toca a sociedade A gente tem que estar nessa tensão mesmo É isso É isso Nós precisamos disso Mas Como nós vimos nas outras cartas Esse Jesus Que olha para você e fala assim Eu sei quem você é Eu passeio no meio de vocês Ele também é A resposta Para aquilo que você precisa E a gente já viu Nas outras casas A gente já aprendeu isso Ele se apresenta Como a própria resposta A maneira como ele se identifica O cartão de visita dele É aquilo que você precisa Vamos olhar O cartão de visita dele Versículo 14 Abre aí no verso 14 Abre aí no verso 14 Diz assim ó Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Essas coisas Diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Jesus se apresenta como três coisas Como o amém Como a testemunha E como o princípio Por quê? Porque essas três coisas São as que fazem A igreja de Laodiceia Entender a necessidade dela Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia Ela causava náusea em Deus Não por ter uma doutrina errada Nem por pregar coisas erradas Mas por achar Que ela era um fim em si mesmo Por achar que tudo girava em torno dela Que ela não precisava tocar a sociedade Mas se fosse um clubinho gostosinho Uma familhinha Jesus Copinha Estava tudo ótimo Sabe o que Jesus fala para ela? Eu sou o amém Eu sou o fim de todas as coisas E não vocês Nunca esse clubinho vai ser suficiente Sabe por quê? Porque só existe um fim Só existe um amém E o nome dele é Jesus Cristo Família de Zascope Da hora Da hora Mas não é o fim É só um meio Porque nós temos um único fim Jesus Cristo Amém? Amém Ele é a testemunha fiel Sabe por que ele fala que ele é a testemunha fiel? Gente, porque a igreja de Laodiceia não era perseguida Sabe o que isso tem a ver? Testemunha em grego significa mártir Ou seja, aquele que morre por uma causa E se você olhar no dicionário vai estar escrito Aquele que morre por uma causa Ou aquele que morre por causa de Jesus Sabe por que ele é a testemunha fiel? Porque ele foi o primeiro a morrer por uma causa Ele é a testemunha fiel e verdadeira Mas a igreja de Laodiceia não tinha mártires Ela não era perseguida E quando você não é testemunha Sabe o que acontece com você? Você corre o risco de trocar de posição E a igreja de Laodiceia significa o quê? Igreja que julga Nossa posição não é julgar Nossa posição é ser testemunha Deus nos chamou para ser testemunhas Não nos chamou para julgar Nós corremos o risco de nos transformar de testemunha Em pessoas que julgam A terceira coisa que ele fala É eu sou o princípio de todas as coisas E Deus diz no princípio criou Deus os céus e a terra O que é no princípio? É em Jesus Ele é o princípio O que ele está falando para essa igreja? Ele está falando assim Cara, vocês estão querendo construir coisas Mas estão construindo do jeito errado Por quê? Não estão construindo em mim Eu sou o princípio Construa em mim As construções que vocês estão fazendo agora Sabe o que são? Feno, palha e madeira Eu vou vir com o meu fogo Vai queimar tudo e não vai sobrar nada Sabe por quê? Você está construindo do jeito errado Você olha para você e fala assim Eu sou rico Estou construindo coisas para Deus Pintei até minha parede de preto Mas Jesus olha para você e fala assim Cara, enquanto você não construir no princípio Meu fogo vai vir e vai queimar tudo E não vai sobrar nada E sabe o que você é? Miserável Pobre Cego Nú Mas Jesus Eu costumo dizer que ele é um lord inglês Um gentleman Um cavaleiro Jesus vem e fala assim Aconselho Que compre de mim Veja que Jesus não está obrigando ninguém a nada Jesus chega como um conselheiro Ele fala uma linguagem que atinge exatamente Aquilo que aquela igreja vivia Por quê? Porque Jesus vem vender para eles algumas coisas Jesus vem como um mercador Aquela cidade era uma cidade de mercadores Aquela cidade era um ponto Uma rota de comércio Jesus vem vender para eles Fala assim Aconselho que compre de mim Compre de mim ouro puro Compre de mim vestes brancas Compre de mim um colírio para ver De verdade Sabe por quê? Jesus estava falando daquela maneira Entenda Se Jesus está vendendo algo para você Jesus não está falando de salvação Ok? Porque a salvação é gratuita Se ele está te vendendo algo É porque existe algo além da salvação Que para ele é importante Nossa vida não se resume Em salvação Em sermos salvos Nossa vida é muito maior do que a salvação A vida que Deus tem para nós É muito maior do que a salvação Mas Ela custa alguma coisa A salvação é grátis Mas a vida que Deus tem para nós Ela custa caro Na verdade ela custa tudo Sabe o que ele fala? Aconselho que compre de mim ouro Puro Refinado Sabe por quê? Para parar de construir com o seu ouro Que não vale nada Que só está construindo feno Palha e madeira Para parar de achar que o importante É ter a plantinha A parede preta E dois telões ao mesmo tempo funcionando Porque não tem nada a ver com isso Porque isso aqui passa Mas o que nós vamos construir Nele Aí sim É ouro Prato e pedras preciosas Nós precisamos comprar dele o ouro Sabe por quê? Porque vai nos custar algo Sabe o que são? Quando Jesus fala assim Olha, não acumule tesouros aqui nessa terra Onde a traça corrói Onde tudo acaba Acumule no reino dos céus É porque existem dois tipos de tesouros nessa terra Um que você acumula aqui E que vai ficar E um que você acumula no céu E ele te aconselha Acumula lá Que é melhor É desse que ele tem para vender para você Quando ele chega naquela cidade Que é rica e oferece ouro Ele está mexendo com aquela cidade Quando ele chega naquela cidade E fala assim Ó, compre de mim Vestes brancas e puras Cara Os caras eram um centro de moda E tinha lã negra Jesus vem e oferece Uma roupa diferente Vestes brancas nos fala de santidade Sabe por quê? Porque salvação é grátis Mas a santidade custa caro A veste branca A veste de santidade Que Jesus tem para nos vender Para nos oferecer Custa o nosso tempo Custa a nossa dedicação Custa o nosso empenho na palavra Custa o nosso coração voltado para ele Custa tudo Ele olha para nós e fala assim Cara Você acha que está vendo alguma coisa Mas você não vê um palmo diante do seu nariz Você acha que você produz o melhor colírio do mundo Mas você é cego Vem cá Compra comigo um colírio Eu vou abrir sua visão espiritual Eu vou te fazer enxergar Que muito melhor do que ter uma parede preta É não ter parede nenhuma Está me entendendo? Vamos derrubar tudo Cara Esse é o método de Jesus Esse é o método de Jesus Eu tinha um chefe que falava assim Esse bate forte e colocado ao mesmo tempo Está ligado? Esse bate forte e colocado ao mesmo tempo Eu me identifico com esse método Para quem me conhece sabe que eu sou meio duro com as palavras Até coincidentemente Gostei muito de ter recebido essa carta E estou embasado biblicamente Para ser duro Para bater Ok? Mas Jesus também diz Cara Que ele disciplina todos A quem ele Ama E que na verdade Essa carta é uma carta de amor É a carta mais dura de todas Cara Mas é uma declaração de amor É como um pai vendo um filho Indo para o caminho errado E fala assim Filho Eu tenho o poder de te pegar daqui Te colocar ali Mas eu não vou fazer isso Eu vou falar assim Vem para cá Filho Eu poderia fazer Dessa maneira Mas eu prefiro te aconselhar Eu prefiro te dar A opção de escolher Mas eu estou falando isso porque eu te amo Vem para cá Segue o pai Vem para onde eu estou Vem fazer o que eu estou fazendo Você não consegue ver Eu abro a sua visão Você não consegue enxergar o que está acontecendo Eu vou mostrar para você Você olha para você E acha que está vestido Eu estou vendo você nu Mas eu tenho roupa para você Você acha que vai construir algo muito legal com a sua riqueza Você é pobre Mas eu tenho ouro Vem com o pai É um conselho Não é obrigação E ele fala Eis que estou à porta E bato Jesus está à porta E bate E antes de contar para vocês Por que ele fala que está à porta e bate Eu queria contar uma história para vocês Eu queria falar para vocês Sobre algo que aconteceu na Bélgica No século XIX Lá para os anos de 1800 Uma cidadezinha pequena Uma região de camponeses Eles tinham uma lavoura E todas as manhãs Eles acordavam pela manhã Logo quando o sol nascia Tomavam o seu café junto Pegavam suas ferramentas E iam juntos para o trabalho Eles chegavam no campo Passavam o dia todo trabalhando no campo E ao final do dia Ao entardecer Retornavam para suas casas Todos felizes e sorridentes Eles gostavam muito de fazer aquilo Só que um dia A vida deles mudou para melhor Porque chegou naquela cidade um circo Um circo na verdade com dois palhaços E esses palhaços eram muito bons Esses palhaços eram muito engraçados E como que funcionava a rotina deles A partir de então Depois de sair pela manhã Passar o dia todo trabalhando Quando eles voltavam Ao invés de ir para a casa deles Eles iam para o circo E tinha um tempo muito agradável Muito engraçado Muito divertido com aqueles palhaços E foi dia após dia O circo ficou na cidade Eles gostaram muito do circo O casamento foi legal Mas um belo dia Eles estavam lá no trabalho Os palhaços estavam se trocando Para o show da noite Enquanto eles estavam maquiados Já quase pronto para a apresentação Um dos palhaços sentiu um cheiro Cheiro de fumaça Saiu lá fora para ver Estava pegando fogo Mas era um fogo com muito potencial De se alastrar E ele percebeu que ele não ia conseguir Lidar com aquele fogo sozinho Então um palhaço falou para o outro Vamos lá Vamos avisar a galera Então eles começaram a tirar a roupa Mas um olhou para o outro e falou Cara, não vai dar tempo Se eu tiver que tirar a roupa Tirar a maquiagem e tal Eu não vou conseguir chegar lá A tempo de salvar a cidade Então eles foram daquele jeito mesmo Vestidos de palhaço Eles chegaram lá no campo Ficavam a uns oito quilômetros de distância Correram, correram, correram Chegaram lá Pessoal, a cidade está pegando fogo Você imagina a reação daqueles camponeses? Olharam para aqueles palhaços E começaram a dar risada Não gente, vocês não estão entendendo A cidade está pegando fogo Ah, esses palhaços Esses palhaços são demais Vieram até aqui para alegrar a nossa tarde Saíram do circo Nos surpreenderam com essas piadas E ao entardecer Quando eles conseguiram realmente Trazer as pessoas para a cidade A cidade estava destruída Queimaram-se as casas O circo E tudo o que havia na cidade Galera, sabe qual é o meu maior medo nessa noite? É que a família Dizascope É que eu e você Nos tornemos O palhaço com a mensagem correta O palhaço com a mensagem correta Sabe o que é ser o palhaço com a mensagem correta? É você Falar para as pessoas Cara, Jesus está voltando Mas você não vive como se Ele estivesse É você chegar e falar Cara, vamos lá na minha igreja Mas você não é a igreja onde você vai Mas todo domingo você veste sua roupa de palhaço Todo domingo você faz sua maquiagem de palhaço Todo domingo você se enfeita igual um palhaço Porque é o que você é Você vem até o circo Você faz coisas legais E você sai daqui Contando para as pessoas E o máximo que você consegue Extrair das pessoas São gargalhadas Esse é o meu maior medo O medo de me tornar o palhaço Com a mensagem correta E o convite para a igreja de Laodiceia E o convite para a família Dizascope Hoje é Nós não podemos ser o palhaço Com a mensagem certa Na verdade A nossa vida tem que ser A nossa mensagem Aquilo que o Senhor vem fazer Através de nós Tem que se transformar Na mensagem que a gente vai pregar lá fora Para que nunca mais Num domingo Ou em qualquer outro dia A gente se arrume feito palhaço Para se reunir num circo Mesmo que a nossa mensagem Esteja correta Mas que a nossa vida Se transforme Na mensagem correta E a nossa vida Obrigado.